Primeiro de tudo a gente tem que chegar aqui, tem que matar o boss pra dar entrada aqui na capital, na cidade dourada. Vamos sair daqui deste ponto do Forte da Capital. Isso mesmo, vou mostrar o caminho certinho até chegar a partir deste ponto aqui. Certo? Vou acelerar o vídeo pra gente não perder tanto tempo e bora que bora. Certo? 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 O que é isso? Bom, e aqui abrimos o portão para o boss e agora vamos enfrentar o boss. E pegamos aí a exultação do Lorde de Sangue, meus queridos. Está aí mesmo. Mostramos o caminho completo, o que tinha que fazer e aí está a exultação do Lorde de Sangue. É um caminho meio longo aí, de fato. Entretanto, o teledimão vale muito a pena. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Espero que o vídeo tenha lhes ajudado. E, meu amigo, minha amiga, se você gosta do nosso trabalho e quer mais vídeos de qualidades que nem esse, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal e compartilha o vídeo com todos os seus amigos. Outra coisa importante também, marca o sininho da notificação para ficar por dentro de todos os vídeos que foram sendo postados aqui no canal. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Que é nóis.